Bom dia a vocês, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Galera, bem-vindos agora a classe média GoFlux Primeiro grado do ensino médio Bem-vindos, gostaram do burrico? Sim, sim Então tá, silêncio agora, nesse instante agora, né? É muito fácil Meu nome é José Ramos, sou amigo do GoFlux Há muitos anos atrás, faz 2012 que sou amigo dele 2012 Estou aqui com mais um vídeo pra vocês Então, mate, xerife Ah, tô participando Mate, Ricardo Gomes, xerife, Ricardo Gomes e mate Pinheiro Gente, vocês vão escrever aqui no quadro agora A comportação e a nota de cadera O quadro negro agora é aqui Pra serem visitados agora Nosso entrevistamento E acontece Primeiro eu vou fazer uma ordem Uma ordem de tênis pra vocês Se verem e acompanhar o quadro que está aqui Que é o mais ter mais classe média E a missão cataluíno nacional com um amigo de vocês Eu fio Irmão de vocês Tá? Sim Mas a minha nota agora Será Muito diferente Pra serem visitados agora Nosso momento de ritual Não está o nosso momento de ritual ainda É sempre no momento da parte de hoje Porque acontece Nosso momento agora de ritual Tá? E é simplesmente Pra regravar momentos agora Está sendo acontecido E o momento disso O relato vem dizer O momento assim Das aulas completores É o comportamento de vocês De ficar conversando demais Batendo boca no respiro da professora Tá bom? Mas vai comigo e vai ser assim Carrega divertido agora Copia aqui do quadro, viu? Sim Giz amarelo Copia vocês aqui numa folha Eu vou passar a folha Pra vocês copiarem Passa aqui Mate, paga aqui pra você Passa aí, gente A folha Pra vocês copiar Tá passando aí Passa aí Passa aí Sim Mate, fica aqui Isso Agora sim Tá Agora sim Runa A verdade Copia aqui Viu, gente? Cadê o ensino de vocês? Não é completo Essa conversa Acabou De chegar da zona agora Pode pagar Essa conversa aí Chega de conversa Agora copia aqui Sem conversa Silêncio é absoluto agora Não quero ouvir uma conversa de vocês Uma conversa agora Copia aqui Silêncio E aí E aí E aí E aí Amém. O comportamento tá aqui, viu? Descreveu daqui. Interessante, tá? Sim. Cês vão conhecer o Horácio depois. Uma depois desse vídeo que cê banha, viu? Tá. E depois do noite cê assiste todos os vídeos. Tchau. 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 não, viu? Já com medo. Obrigado. Obrigado. Gente, sério, é os comportamentos. Todo dia tem alguma coisa de vocês. Receita, lê esse pra eles, viu? O comportamento deles, tá? É minha aula aqui. Galera, desejo boas coisas pra vocês. Bom feriado, boa Páscoa, boa Semana Santa, come muito, torta de camarão pra vocês, né? Então tá. Falou pra vocês. Muito obrigado por assistir minha aula de hoje. Falou.